Ei Murilo Azevedo, já veio... Caralho, já veio outra Nós tá tipo o banco, piranha Mas dá pra nós ter que pegar a senha, porra Eita, porra Esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mandelão pra elas, só pras malditas Ela, ela, ela vai que vai que vai Ela, ela, ela vem que vem que vem Ela tá de um jeito louco, querendo sentar também Suas amiga é gostosa, chama ela que elas vem Suas amiga é gostosa, chama elas que elas vem Vem, 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 pro doze meu bem Vem, 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 pra ruinha meu bem Vai sentar pro Mano Sat, pro Eric também Vem, 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 pro doze meu bem Vem, 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 pra ruinha meu bem Vai sentar pro Mano Sat, pro Eric também Vai sentar pro Mano Sat, pro Eric também Putaria, caralho Tô de beck na mão, tô de beck na mão Embrasadão, tô de beck na mão, tô de beck na mão Boladão Passa sarrando Na chuchuca do bailão Passa sarrando Na chuchuca do bailão Passa sarrando Na chuchuca do bailão Aê, Sat Rota o beck Beck Beat, caralho E o beat, caralho Nós tá tipo banco, piranha Pra dar pra nós ter que pegar a senha, porra Ela, 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 ela vai que vai que vai Ela, 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 ela vem que vem que vem Ela tá de um jeito louco querendo sentar também Suas amigas é gostosa, chama ela que elas vem Suas amigas é gostosa, chama elas que elas vem Vem, 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 vem Pro doze, meu bem Vem, 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 vem Pra ruinha, meu bem Vai sentar pro Mano Sat, pro Eric também Vem, 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 vem Pro doze, meu bem Vem, 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 vem Pra ruinha, meu bem Vai sentar pro Mano Sat, pro Eric também Vai sentar pro mano Sat, o Eric também Putaria caralho, tô de beck na mão, tô de beck na mão Embrasadão, tô de beck na mão, tô de beck na mão Boladão, vou passar sarrando na chuchuca do bailão Vou passar sarrando na chuchuca do bailão Vou passar sarrando na chuchuca do bailão Alça! Otobico, beck, beck, beck e o beck, caralho